Dois suspeitos de assalto de 43 e 31 anos foram presos na tarde desta terça-feira. Essa prisão aconteceu no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. A polícia militar prendeu esses dois homens com 17 celulares roubados. A equipe da 28ª Companhia Interativa Comunitária recebeu denúncias anônimas que informavam que os suspeitos estavam na área em uma motocicleta cometendo assaltos. Os policiais foram até o endereço indicado nesta denúncia e efetuaram a prisão dos dois criminosos. Eles foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde esse caso foi registrado. Ao todo, foram apreendidos com os suspeitos 17 celulares e um tablet. Esses suspeitos utilizavam uma arma falsa para render as vítimas. Algumas vítimas também já foram à delegacia para fazer ali a retirada do seu aparelho celular. Qualquer vítima desses criminosos podem comparecer até a sede do 14º, que fica na zona leste de Manaus. Agora, essa dupla criminosa vai ficar à disposição da Justiça. A moto utilizada por esses suspeitos também foi apreendida. Eles afirmaram que alugaram esta motocicleta e, segundo a polícia, o veículo não possui restrição de roubo.